Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 204 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ver os capítulos 25 ao 27 do livro de Isaías. Vamos à leitura? Capítulo 25, Cântico de Louvor pela Misericórdia Divina Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tem executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída, por isso um povo forte te glorificará e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Um banquete para todos os povos O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos, bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou, Naquele dia cedirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Deus castigará Moabe, porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar como se pisa a palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços como o nadador os estende para nadar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Capítulo 26 Cântico de confiança na proteção divina Naquele dia, se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé apisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados que o teu furor por causa dos teus adversários os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver. São apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste, e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo, aumentaste o povo e tem sido glorificado. alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, da angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos, e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvário, ó Deus, será como orvário de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Castigo e salvação. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27 Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá, cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite, eu cuido dela para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra, eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com xô, xô, exílio, o trataste. Com forte sopro, o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será espiada a culpa de Jacó, e este será todo fruto do perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, os postes da deusa acerá e os altares do incenso não ficarão em pé. Porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem o ramo das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então, vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o Ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia, você tocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.